Fala galera, como é que vocês estão? Que maneiro e irado ver o efeito do sol na minha caroça, que nem no daylight Eu, o Ginchuder, estou de volta com a continuação de Mirror's Edge Eu vim por aquele buraco ali, tem que ir para onde? Apontou para lá Aqui é fechado, tem aquela porta do outro lado, obviamente tem que subir para algum lugar Para poder chegar naquela porta Esse montante aqui de pedras, terras ou areias, sei lá o que é isso Não está ali à toa Imaginava que não era enfeite Galera, quando comecei aqui na partida, antes de gravar Eu tinha apertado sem querer o botão Back do controle do Xbox One Que é por onde eu jogo, aqui está fechado E tinha aparecido na tela, essa janela Objetivo atual e objetivos concluídos Eu não usei esse recurso Do game Nas gameplays anteriores, porque Eu não lembrava Pelo fato que tinha maior tempão que eu não jogava esse game Agarra aí Isso Agarra de novo Opa, tirei outra Que irado Decide uma tirolesa Para outra Ainda no ar Maneiro e irado E mais irado ainda ver A personagem amortecendo A descida Com as pernas Para não se chocar Se chocar na parede WTF Vocês viram galera Eu subi aqui E a personagem Atravessou aqui a grade Passou por dentro Da grade Tá né Não é só o darate Que tem bugs Opa Deu ruim O sinal do Rádio Foi Para o Beleléu Tem que ir pra onde? Dar pra cima Tem essa porta vermelha Ah tá Tem que descer aqui E subir de novo É pra cá Isso É pra cá Pra cima Que tinha que vir Ela tinha molhado Antes Quando apertei o botão Para saber a direção Até a R-mail Sem querer Opa Tô vendo duas pernas E um inimigo ali na frente Se tivesse como puxar As pernas dele Por aqui por baixo E atacá-lo Seria bem da hora Mas não tem como É o Sniper Ai Vem cá Eu quero tua arma Eu queria tua arma Safado Quando tem Sniper Um Sniper Tem mais de um Tomara que não tenha mais outro Ai Atiraram em mim Mete o pé Vai desce logo Quem tá atirando em mim? Ai Os traçantes Ai O Sniper Lá em cima Ai Eu morro É galera Nasco Não sei nem Pra onde tem que ir Galera Só sei que eu tô indo Ah O personagem apontou pra lá Opa Apareceu Passou um cara ali Vem cá Vem Ai Isso Vem sozinho Ai Duas não Mete o pé Ai Tem você sozinho aqui Toma Isso Valeu Obrigadão Por essa arma Vem cá Agora que eu estou armado Deu outro Valeu arma Representou O Sniper Lá em cima Espero que ele não Mire em mim Opa Tá mirando Fiquei preso aqui Ai Bati naquele obstáculo ali Com as caixas ali Vem Como faz falta A Sniper Do cara Que eu derrubei ele Ai Consegui passar Escutei a porta Fechando Acho que foi A porta De onde eu vim O jogo salvou É a experiência que eu tenho No jogo Quando o jogo O jogo salva Nos jogos né Geralmente dá ruim Tem que o de que Cara Fechando Que de que Vai dar ruim Opa Deu ruim Ai Deu mais ruim Ainda Cai Duas vezes Tem que voltar pra cima Não Ai tem o palha Aqui na parede Vai dar mais ruim Ainda Deu Deu mais ruim Ainda Vai ter uma paradinha Poder Correr Dar impulso E subir Será que eu consegui Arrebentar esse cara Ai agarra Era pra ter agarrado A arma A arma dele Ai O cara lá de trás Me matou Quando rola a música Tem que ficar ruim Ai já morri Cheguei perto do cara E já tinha morrido Vai pegar tua arma Safado Vem cá Chega perto dele Ai já tinha morrido Nem sabia Que o jogo estava Em slow motion Que tinha apertado o botão Pra ficar em câmera lenta E desarmá-lo Mas eu morri No motion Não sabia Vai agarra Mas de novo Deu replay Morri da mesma forma Galera Parece que foi replay Tá difícil Mas vou conseguir Vai agarra A arma Dele O menino Ajuda o papai Morri Ela Largou o aço Na minha caroça Ué feite Agarra a arma Dele Pra poder Desarmá-lo Isso Vai Apertei o botão Pra poder agarrar Ai Me lambeu Na bala Tá difícil Galera Mas eu vou passar Sou brasileiro E não desisto nunca Fica um bom tempo Sem jogar Dá nisso Vai agarra Eu apertei o botão Pra agarrar A arma dele Menina Qual foi? Por que você não Estava obedecendo o papai? Vamos lá Tentar de novo Ah Apertei antes Agora Toma Uma porrada Em slow motion Bate nele Ai Bati nele E o cara lá de trás Matou de novo Eu tenho que tentar Agarrá-lo Agarrá Melhor dizendo A arma dele Desarmá-lo Tentar bater nele Vai ser inútil Porque o de Caio de trás Vai Vai Me matar Vai Me matar Estacionado aqui No Ambiente Opa Galões Comestíveis Onde parece ser Minha vidraça Tem um efeito Aqui Um vidro Parece Efeito D'água Sei lá Ele saiu dali Será que ele desceu? Ai Vem cá Não sobe não Vem pra cá Pra baixo Vocês só ficam em cima Vem pra cá Pra baixo Pelo menos Só preciso de um aqui embaixo Ele voltou pro posto dele E eu volto aqui pro meu posto Vamos que vamos Cadê ele? Ai Se taca Ele ali em cima Ai O tiro atravessa na janela Não sabia Desce aqui Só beijo Desce Vem cá Quer eu te pegar Quer eu te arrebentar Ai Aqui Eu quero um cara Aqui embaixo Vocês só ficam em cima Medrosos Vocês estão armados E eu estou desarmado E só ficam em cima Ai A escada aqui Ai A porta não abre Ai Tem uma porta do outro lado Que decepção Pensei que fosse uma esperança Vamos lá De novo Ai Ai Vem pra cá Mete o pé Vou dar pro meu posto aqui Pegar o embalo Ovo Ovo Ai Desci E morri Rolei E depois morri Me largou o aço Pelo menos Fiz um reconhecimento Da área Vou arrebentar esse cara aqui Pegar a arma dele Ai Bate nele Não Não é pra bater não Pra poder pegar a arma dele Ai Arrebenta ele agora Que o outro não matar Vai Se taca Pelo menos Ele já perdeu Um bom dano Volta pro teu posto Volta pro teu posto Tem outro ali em cima Gogou caramba Volta pro teu posto Desgraça Tu tá longe Pra onde eu Eu quero subir ali Te atacar Eu subir aqui Vai ser um alvo muito fácil Isso Volta pro teu posto Vai dar certo agora Agarra a arma dele Isso Isso Fez ele lamber Dois chulé Pronto Agora tu tá armado Só que não posso largar o aço A toa Porque tem Quantidade de balas Só tem um peito Só narra Vai morre não Não agora Vai Regenera a saúde Logo Isso Tem como correr Com essa arma Nas mãos Quem tá atirando em mim Ai Desceu Laguaço Ai Que Desgraçado Veio por trás Ai Acabou a bala Parece que o PK tem outros oficinos Algo em frente Ai Tem esse bagulho aqui Eu acho que explodia Fazer até o teste É Explodia Não sabia Achei a impressão que tem um interfone aqui Dá pra entender Dá Oi Esse é o Sr. Johansson Do Pleasant Pestras Logo confirmando A sua apoição Eu amo Ele tem algumas Muitas grandes Rats No som Até Até Só entendi o final Também Depois te vejo Fica pra onde Olha lá Falei que ia passar Galera Pelo menos Até agora Passei E matou Os caras Ficar pra dentro Descer pra cá Isso Opa Sacola Isso Porta vermelha Por baixo Ou por cima Intruso Opa Gás Tem que por aqui mesmo No meio do gás Ou não Parou Vai vai Aproveitar que o gás Parou Ai voltou Ai mamãe Se taca Não morri Vai Isso Aproveitar que o gás Deve ter um caminho Deve ter um caminho Aproveitar que o gás O sistema de entrega Oito tem o fone Dá pra interagir Ver se não dá pra interagir Vai ter a porta vermelha Aqui Ai Não tem como abrir Essa porta Pra onde Descer Apontou pra cá Tem que ir lá pra cima Esses bagulhos Esses bagulhos aqui Piscando em vermelho A luzinha piscando Em vermelho Será que eu tenho que passar por ali Ah galera Olha que bug o efeito do sol Na minha caroça Que é maneiro e irado Sendo que o efeito do sol Tá passando Pela parede Mas eu acho que não é bug não Galera Porque Calma cara Eu acho que é por causa Que a parede ali Deve ser vidraça Aí justifica O efeito do sol Passando Por ela Ela é vidraça Já falei logo Que é um bug Porque Qualquer coisa errada Que a gente perceba A gente já falou Que é um bug Aqui lá pra cima Dá uma explorada aqui Ah Apontou ela pra cima Aí eu acho que eu tenho que subir Por esses Contêiner Essas caixas Contêiner Sei lá Contêiner não são não São caixas Dá pra subir por aqui Dá Vai aqui Será que dá pra pular pro outro lado Deu Ai Passei direto Não era pra ter passado bem De novo Efeito do sol Minha caroça Passando Pela vidraça Do teto Então Está justificado Não é um bug Galera Tem uma porta vermelha ali Outro telefone Só interagir Porque eu gosto de interagir Aí Não é isso Tem a legenda E o cara ficou revoltado Chave principal Da correia Ah lá Imaginei Viveram aí pra lá A porta Que não dava pra poder Arrombá-la Por esse lado de cá Que eu estava Não é isso Não é isso Não é isso Alguém debaixo de você. Uma empilhadeira ali. Não! Ela pode estar interagindo com a escada e não pular sobre ela. Será que vai dar para poder agarrar aquela barra de ferro lá? Vou tentar. Agarra! Agarrou! Não vou arriscar não. E agarrar lá a tubulação em vermelho. Vou empacar para o meu lado direito. Vou me atacar ali. No topo daquela... Estante ali. Agora sim! Bora! Agarra e vai! Prontinho! Prontinho! Tem alguma coisa aqui para poder pegar ou fazer, interagir. Ai, tem um botão aqui. Controle do elevador de carga. Não, o elevador de carga ainda subiu. Vai! Tinha que estar nele. Não, não! Tem um buraco aqui! Ah! É por aqui que eu tenho que vir! Eu tenho que vir! Melhor dizendo! Opa! É, caminha pra cá Tinha escutado o barulho dessa porta Abri, antes Vai dar ruim? Não O elevador Tem como subir aqui no teto O elevador Opa! Será que eu completei o capítulo? Eu acho que eu encontrei o Nerve Center, Merc Pode ser algum tipo de treinamento O que eles treinam eles para? O que eles treinam eles para? O projeto Icarus? Perundela Krueger? Eles não estão aqui para bolster a polícia Eles estão sendo treinados Para vir depois de nós Depois dos jogadores Todos os jogadores Tudo bem? Minha escravação É só eu. Vários. 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 Sgarala. Vários. Aba! Tem a Skebis. Vem. Tenho o pé. 那culas Smiggler. Não sei para onde.. Essa Help... R Events. Que�ado. O que você está aí? Vieira agora. Esqueça. É o suficiente. O que você está aí? dos E-resistentes. Vou ter que arrumar um jeito de saber como que eu vou. Lá pra cima. Olha lá. É pra onde. Mandou. Ai. Me deu choquinho, sei lá. Me tonteou. Para de vir atrás de mim. Suas pragas. Ai. Tem escada ali. Deu a volta de gramada e tinha escada ali. Não sabia. Vai. Vai. Para a direita e para a esquerda. Esquerda. Esquerda de novo. Vai. Os senhores escutam os passos deles. As corridas deles. As corridas deles. Ota. O efeito do sol agora, galera. Atravessou o cenário. Agora sim. Foi um bug. Ai, ai. Dá, né? Ai, dá uma respirada agora. Opa. Opa. Mete o pé. Ai. Já está atrás de mim a praga que me bateu. Ai. Não sei. Vou ter que ir. Pra onde? Pra cá. Vou. Pra cima ou pra baixo? Não sei. Pra cima. Ai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pra cá. Não se machucar com a arma. Só corre. Eu estou brincando por acaso. Eu estou metendo o pé. Eu vou morrer. Vai, vai. Vai, vai. Agarra ali, menina. Então é pra cá. Tem alguns trens lá atrás de você. Poderia ter um caminho. Desculpa! Aplica de um tren. Aplica de um tren. Fica da twent . Vai lá. Pera aí. Passe a direita. O trem é um bom trabalho, olhe para que você tenha a palavra na rede sobre Icarus, e abençoe os outros jogadores. Faça isso, eu vou depois desse cara. Está correndo muito! Agora, não vá apenas encarregando-o lá recolhentemente, filho. Isso é o filho do Papa, Mark. Sim, mas pode haver mais calor lá. É muito risco tentar chegar no voo por cima. Você será encontrado, por certeza. Deve haver alguma forma de entrar em cima. Alguma maneira de entrar de forma escondida. Vou tentar, é claro. Para cá, parece que não é. Parece que é hora de uma ação de aquecimento, Faith. Pronto, antes de ir. Era muito alto, galera. Eu não sabia. Pra onde, bagaça? Pra lá, eu sei que é pra lá. Ai, agora que eu vi ali. A barra de ferro que está em vermelho. O negócio é alcançá-la. Uou! Ai! Me lasquei, mas estou vivo. Vou conseguir... Aterrissar ali. Em cima. Vou agarrar na outra barra ali em cima. Outra barra de ferro. O mais importante é estar vivo. Será que eu tenho que descer esse caminho aqui? Não. Agora que eu vi ali a tubulação. Está em vermelho. Tem que ir pra lá. Eu sei pior, galera. Pra outros lugares, porque pode ter algum caminho ou entrada alternativa. Por isso que eu fico olhando direto. Pra outros lugares. Opa! Ela entrou um caminhão. Que beleza! O que diabos está nesse voo, de qualquer forma? Sem ideia. Poderiam ser munições, eu acho. Poderiam ter relacionado com esse projeto Icarus. Olha, olhe direto para o peito, se é onde você viu esse cara. Uma vez que você encontrou o seu matéria, dê algumas respostas e saiba rápido. Tem muita tráfego azul na área, então se prepara para uma luta. Opa! Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Parece que o caminhão parou. Salvou! Ai! Tinha que aparecer perto dos caras. Olha lá! Já deu ruim. Vai de perto. Mãe! Não deixaram nem... Eu esquentar aqui. Nesse... Novo mapa. Nesse novo cenário. Vai! Vai pelo logo isso! Atira em mim não! Vai! Fiquei preso! Sai daí! Que bosta! Para de ficar presa no cenário, menino! Que bosta! Ai! Tem dois aqui! Ai! Veio você! Ai! Tem quatro! Ai! Caramba, galera! Não esperava que eles iam me cercar. Vai abrir logo! Que demora poder abrir a porta! Vai! 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 Zoom! Vamos! O que horas de aguetei Ah, eu não entendi nada agora A visão da personagem Aí, go, go, caramba Vai pegar a arma dele Ah, vou morrer Não ri Esperei Me bater com a arma pra poder desarmá-lo Mas não deu certo Ai, não é pra esperar não É pra poder empurrar a porta Nossa, galera Hoje eu fiquei Vai, fica presa não Ai Vai, desliza aí, bosta A excelência é por aqui, vai, caramba Não agarrou Não sei se é pra lá não, mas já tô indo Vou mudar aqui o caminho Morro de estambal Me errem Me mirem Mas me errem Se tivesse que poder matá-los Encará-los Matá-los O que eu faria? Mas não tem no como Não é pra cá Se tivesse que poder matá-los Ah, agarrar aí Não cai não Isso Ai, o senhor aqui do jogo Ainda continua atirando em mim Ai, até que firme a escada Ah, vai dizer que eu apareci no mesmo lugar Ai Ai Tem que ir pra longe Vai lá Ai, tem que interagir com a porta Nem nada Nem nada Nem nada Se fazer agora Na frente Não dá nada Pega a arma dentro Querem largar o asso De mim? Toma Tem mais algum? Vem aí Toma Querem mexer com mulher armada? Dá nisso Virar o de fundo No gol Escambau Ai Esse tiro passou na minha orelha Ai, tá vindo daqui Tá Deixa eu abrir essa bagaça aqui Você precisa encontrar um caminho Afinal dos carros Vai logo Abre logo isso Vamos pegar a arma Ai, outra Outra porta ali Tinha que me interagir com a porta? Tem Mesmo com a arma Em mãos Ai, que beleza A gente cartou a arma Tem que ir pra onde agora? Aqui Aperto Isso Continua levando a arma Não fazia descartar a arma não Mas subir com as armas Não, tem que descartá-la Ai, que bosta galera Ai Ela não agarra aqui Com as armas Com a arma Melhor dizendo Em mãos Tente Tente encontrar o caminho Aquele nível Antes de reforçamento Aparecer Tem que ter algum caminho Tem que ir pra onde agora? Não Se a gente tivesse Subir aqui Por isso que eu demorei A sair do lugar Tava apertando o botão Pra subir Não subiu Ai, aperta o botão Pra subir Não sobe Então eu devo E paro do meu lado De esquerdo mesmo Vai Fim da linha Não tem como olhar pra baixo Só pra saber Tem que descer aqui Vai pra baixo Menina Ai, tem Ali, ó A barra De ferro Ah Que bosta Vai Passa por cima Isso aí Agarra não Também Dei uma de besta Agora Mirei Totalmente Errado Como que ela é Agarrada na barra De ferro Cheguei já? Não Falta perna Falta pouco Continua Agora sim Agarra Ah, qual foi Menina Tu não agarrou Dessa vez Dessa vez O erro não foi meu Que bosta Os caras Estão lá Lá fora Gritando Dois Pra virem pra cá Ai Ficou ali em cima Não Apertei o botão Errado Ai Que bosta Cara Que raiva Que me dá Quando eu faço isso Aperta o botão Errado É pra olhar pra trás Botão pra olhar pra trás Eu apertei o botão Pra soltar aqui Onde ela está agarrada Pendurada Passei direto Não Cometi o mesmo erro Que eu cometi Na primeira vez Agora sim Vou pular daqui Não Vou pular daqui De cima Pra ver se ela agarra Porque antes Ela não agarrou Agora sim Agarra Ai Ai Pensei que ia cair Opa Drake diz que ele tem um jogador Na sua área Diz que eles reportaram Muitas atividades Nesse botão Mas ele viu o que ele pensa É o seu cara No top Deco Ué Tem como entrar A gente com essa porta Ah tá Tá vermelho ali em cima Agarra Agarra Ah tem que eu Chegar até o final ali E fazer a curvinha Ah Sim Ah 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 E Ah 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 É um lugarzinho complicado pra poder entrar. Aqui tem duas portas. Esse aqui eu acho que não tem como interagir, tá preto. Também não tem como interagir, também tá preto. Vai, tá apontando porque tem que ir lá pra cima. Ué, não foi daqui que eu vim? Suba aí! Vai, tá vermelho ali em cima. Ué, como é que eu vou pra lá pra cima? Não! Tem uma tubulação lá. Ué, como é que eu vou pra cima? Não faço a mesma ideia. Isso! Se taca mesmo! Que bosta! Não! Pra subir aqui! Também não tem como interagir Ah, qual foi? Tem que ir pra lá mesmo Tem que arrumar um jeito E subir ali Não, não, faz isso não Tem que correr por ali Para de fazer isso, menina Que bosta Não tô em beirada nenhuma, não Ai Me lasquei Tá mandando eu subir pra cá Também tem a seta aqui Não agarra aqui, não agarra Também não agarra Ué, como que eu vou correr pra parede ali Não tem como pular de um lado pro outro Aqui não deixa eu subir Tem essa rampa aí que faz eu descer E aí Não tem como ela agarra ali em cima É galera Por enquanto eu fiquei preso Preso no sentido de não saber pra onde tem que ir Quer dizer, sei pra onde tem que ir Lá pra cima Mas não sei Como chegar lá Tá correndo pela parede ali Não tem lugar pra ela agarrar Olha lá Tem como ela agarrar ali Até que fim você voltou, né Conseguiu agarrar agora de volta Ah galera Tem que correr por aqui E se tacar lá Não É isso que eu tenho que fazer Só pode ser Só pode ser Não tem outra alternativa Que não seja essa Suba aí Tá de brincadeira, né Ah, então se mata logo Não quis subir Bosta Quando não quiser subir Eu vou fazer isso Vou me matar Ah, agora sim galera Que bosta Fiquei preso lá Mal tempão Sem saber pra onde ir Pra onde tem que ir E finalmente consegui Achar uma forma De alcançar Lá onde eu estava Com dificuldade De saber Como chegar até Ali em cima Onde eu cheguei É um jogo de paciência Pra poder Pra poder Pra poder chegar E o local Alto Não tem como abrir Pelo menos Tem uma porta Só poder abri-la Eu vejo sempre Se tem mais uma porta Mais de uma porta Pra poder abrir Pra ver se tem Dois caminhos Opa Sniper É meu jeito De passar por eles Ai, me acertou Tem um barril Explosivo ali Acabou de atirar É o que eu estou fazendo É o símbolo ali Do jogo Ali Ali Deixa eu chegar Perto de você Pra tu ver só Vou te arrebentar Não tem como Abrir essa porta Vai Ai, tomei É uma É A sorte que ele errou O segundo tiro Senão Teria morrendo Já está aqui A mira aqui Mira As leis é dele Já está pronto Pra poder me acertar Ai Vou morrer Sou alvo fácil Ai Quase que ele errou Mas regenera logo Saúde Pra cá que eu tenho que ir Não Pra cá Pensei que tivesse Pegado aquele submarino Vou pelo cantinho Onde tem Esses obstáculos Pra ele me acertar Tem que se tacar Ai, não Ai, tem outro aqui Acho que tem dois Snipers Tem que se tacar Vamos que vamos Ai, não rolou Bosta Não tem só sniper não Tem os caras com rifle também Não sei se é pra entrar aqui Só sei que eu entrei Ai, não Caminho errado Ai, só tem aquele caminho Então Tem um barril vermelho Explosivo Se eles acertarem O barril Tem dois Se acertarem Vou me matar Passou aqui Pertinho de mim Ai, de novo Vai Diga que tem como abrir Não tem como abrir Ela pra cima Se tiver um cara só Arrebento ele Agora se tiver dois Vai ser ruim De arrebentá-lo Oi Tá de pistola Parece que tá de pistola Vem cá Ai Ai Ai, vou enfrentar ou não Ai, vou morrer Que tal Que que esses caras tomaram Pra ficar tão rápidos assim E fortes Ai Me deu uma cabeçada De graça Parem, bate em mim Brincadeira não, cara Chegar aqui E morrer com um chutinho Vagabundo Desse Ainda bem Que eu apareci aqui Ai Cai Tudo bem Que ele Ou ela Não sei se é Soldado ou soldada Desviou do meu ataque Mas eu caí Não, não Pegar Vem essa cadeira aí, não Por que só você me que acerta Eu não te acerto Tem que ir Agarra Ah Por que Essa praga faz isso Vai Defende Não tem como defender o golpe dela Ou dele, sei lá Ah, qual foi Tá de sacanagem com a minha cara Mete o pé Lascou Tem que matar essa praga Não tem botão de esquiva aqui Que nem um daylight Não, não Tomou 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 de novo Agora tomei Cadê essa praga? Não tem como desviar os golpes dela Defender Olha lá Que bosta Vai defender os golpes dela Ou dele Sei lá Que troço é esse Na minha frente Ah, eu vou morrer de novo Tem que dar valor de longe Pra poder desviar E minha Saúde Regenerar Essa bagaça é mais rápida do que eu Ou mais rápida Não sei Se é homem ou se é mulher É isso É pra tu morrer Ah, me acerta Mas eu não acerto Ele ou ela Me acerta Sendo que eu não acerto Essa bagaça Esperar, atirar Vai, atira Isso Olha lá Só conseguiu dar uma porrada só E na segunda Não tem como dar uma porrada Porque Essa bagaça Defende Não tem como eu defender também Olha lá Não devia Agacha Isso Não tem como Desarmar essa praga Que fica atirando em mim direto Pelo menos aqui Ali atrás Aqui Essa bagaça aqui Esse objeto Ele ou ela Não vem atrás de mim Ah, tomou dois Pelo menos agora Tomou duas porradas Eu apertou o botão aqui Pra mostrar pra onde tem que ir Não mostra Significa que eu devo Matar essa praga Ah, qual foi? Por que Essa praga tem que me acertar E eu não consigo acertá-lo Vou acertá-lo É rápido Pô, rápido demais Agora tomou Ah, tá ficando fraquinha Tem que desarmar Agora que eu me liguei Que tinha que desarmar Eu vi a arma Vermelha Ah, tem que Agora correr atrás Dessa Bagaça Ah, agora finalmente Avancei no jogo Que borsa Pra onde ele ou ela foi Pra lá Tá rolando música Vai dar ruim Será que é final E eu não estou sabendo disso Ai Bosta É ele Ah, tá Ota Pensei que ia rolar a cena Ai, não Deu meio que Game over Tem que correr atrás Essa praga Ai Se tiver essa Se tiver essa Agarrar aquela barra De ferro Que eu vi Não sei se é pra cá Não é pra cá Por que essa Praga Estava difícil De matá-lo Ou matá-la Matá-lo Né Que agora A personagem Tinha dito Que era ele E agora tem que ficar fugindo Fugindo não Perseguindo ele E aí Tinha que Deslizar Mas fiquei preso Na parede Vem cá Corre não Me bateu Bateu Agora tá correndo Olha lá Como ele corre Como é que ele Passa de um lugar pro outro Na maior facilidade Vai Suba aí Minha filha Isso Passa por dentro Da grade De novo Ai Que gosto Agora sim Consegui Degelizar Passa por baixo De baixo Cuidado 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 Tem que ir pra onde Vai pra cima Agora Quer me encarar de novo Né Na voadora Tu toma Isso Isso Continua Não Tava no macetinho Isso Isso Ah Peguei macete aqui Galera Mas desarma Não deu pra Desarmá-lo Ai Cai Peguei um macetinho Bonito Voltei Vem cá Vem cá Toma Isso Ai Tomou 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 no viradão Ai Que lindo Ai Mais um capítulo Completado Será que é final? Achei não Não sei não Não lembro Vai Tá com voz de mulher Falou que é ele Mas tá com voz de mulher Afei também é ninja Afei Eu tentava te acelerar Afei Desculpa Você tem que aprender Deixar-la Afei Você lembra? Como você fez com a sua família Os jogadores estão escravidos Icarus é apenas o começo E eu quero viver Afei Não apenas sobreviver Por que o Papa? A sua campanha A sua campanha A sua apoio desigualdade Mas ele se tornou Estúpido Começou a fazer Através Para as pessoas As pessoas Afei Ele se descobriu Sobre Icarus Então eles Tivem você Matar ele Ele ou eu Desculpa Com a Kate Não sabia Que ela era sua César Não perguntar Ok? Eu Heard tudo que eu preciso ouvir Certo Escute Queig diz que Kate Há apenas tentado Já? Bate de O programa de Justiça Estrela Eles encontram Afei Claro Eles Convoy Ela está Afei 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 Finalmente Passei daqui local Vai suba ai Não sei se é pra cá não mas É pra cá Ué, apontou pra lá Pra cá mesmo Uou Ficou meio irado rolar em slow motion Volou a música ali Pularam pro lado Pularam pro lado O oposto de onde eu tava vindo aqui em cima Que bagaça é essa? Ah, tem que fugir? Ai, me matou Que porrada Que porrada Parece que Essa praga me deu Que arremessou Pra longe Tem que meter o pé ou tem que encarar essa bagaça? Parece que tem que meter o pé Parece que tem que meter o pé Não sei nem se é pra cá Não é pra cima Não é pra subir ali não E passar pro outro lado não Pra ter subido e ficar em cima Do outro lado não Pronto Ah, ateu Ah Ah Mãe galera Sai a moita aqui Ah Estou longe de mim. O que é que ele fez comigo? Me largou o aço de arma elétrica, sei lá Uai, já tá aqui atrás de mim batendo? Ah, pare de fazer isso comigo, safado Não é pra ter feito isso, menina É pra continuar em cima Tem que ir pra lá, tá pra cima Ele tá me dando arma de choque Ai, tem mais outro? É o mesmo? Tem outro? Vai, suba aí Agarra, menina Que bosta, velho Tem mais de um Tinha dois, agora tem três Parece que quanto mais eu demoro Mais aparecem Não fuja deles Pra você é fácil Porque tu tá aqui Vai, suba logo Isso, demora subir mesmo Vai virar algo fácil Suba, garota Caraca, que dificuldade é essa? Ooooooo Fica pra onde agora? Pra cá Tinha a porta toda pra cá Ah, tinha a porta vermelha aqui Ai, elevador Pra dar uma respirada Ah, aproveitar pra beber uma água Que eu bebo durante as cenas Como não tá rolando cena Acabei de beber Aproveitando Esse elevador Agora vamos que vamos A ratazana ali Tinha aparecido aí E voltou a música Agarra Eu pulei Ela não pulou Pulei com atraso Certamente Ai, vai não Ai, já estão aqui Ai Ai, caminhado Me mirem Desgraças Me matou Aqui a prega De onde saiu De onde saiu Ainda bem que eles tomam de pistola Vai Acho que eu sou alvo fácil Vou me matar de novo Ai Ele vai derrubar o rifle Dentro do edificio Está ao redor Deve dar uma boa vista Do convívio do gate Não tem como subir Ai Tem que ir pra onde? Pra lá E agora? E agora? De lá foi Daqui foi onde eu vim Qual é o jogo? Tá mandando pra lá? Tem que ir pra ali Ah, tá Tem a população ali Go, go, go Go, go Caramba Por isso que eu seguro O botão do pulo Desci muito Agarra Não agarrou Me lasquei Me lasquei Olhe pra baixo Ah, se taca Não quer olhar pra baixo Se taca Não Me taquei duas vezes Ai, três vezes Ai Suba, menina Isso Me assusta não Quase esse elevador Como que eu vou lá pra cima? Ai, eu tenho que me tacar lá Ai, não é possível Será que eu tenho que correr Pra parede aqui Me tacar ali? Não, vamos tentar Se não for Ai, mãe Só for Só vou Saber Se não tentar Se não tentar Não vou saber Por isso que eu morri Tentei Não deu certo Não deu certo Ah, deve ser Pra lá mesmo Tem aquela porta vermelha Ali embaixo Ai, segurei Ai, segurei Botão pra poder Segurar Na beirada E ai Por isso que eu não rolei Ai, rolei Slow motion Ainda bati Ainda Ainda slow motion Olha a ratazana Atravessou aqui Ah, não Passou pelo buraco ali Eu ia falar Eu ia falar que a ratazana Tinha passado Pela parede Sem Ter visto Aquele buraco Tem que pegar o rifle Salvo Vai dar ruim Tem que olhar pra cima Fazer um reconhecimento Aqui da área Agarre Sobe não Sobe não Achei um lugar Pra subir Ota Tinha uma sacola aqui Ai, eu vim Pra casa Pra poder pegar a sacola Pensei que fosse um caminho Pra Pra onde eu tenho que ir Alegria de pobre Dura pouco Desce pra cá Desce pra cá Ali é mais alto Será que dá pra subir Ó Vai dar não Dá não Ah, tem que vir pra cá Não Não, minha filha É pra subir Pra subir Não é pra sacar ali Não Consegue subir ali em cima Não? Não Ela tá sacando embaixo Não dá pra subir ali Também não dá Ué Qual foi? Será que é mais um caminho Por aqui? Não Vou tentar Vou tentar É, parece que não é não Que bosta Que bosta Aqui não tem como subir Isso aqui Isso aqui foi pra onde eu peguei a tal Da Da sacola Ah, só ponta Que o caminho é pra cima Porque tem que ir lá pra cima Não diz Onde é o caminho Será que é por aqui Será que é por aqui Mas Eu não consegui achar lá Outro caminho Mas não tem como Tem mais caminho Rapacinho Acho que não cheguei a subir aqui não Suba aí Suba aí Vai minha filha Suba aí Será que eu subi Pro outro lado? Ah, eu tinha subido por aqui Por esse lado aqui Tem que chegar ali em cima Uma rua parece simples Mas não é não, galera Estou rachando Para ele aqui Se duvidar O caminho Está me mordendo E eu não estou sabendo Por onde ir Deixa eu botar a vaca pra cima Opa Já dei uma progredida Galera Ah, até que fim Tem que correr pela parede aqui É o único caminho Que eu acho viável É aqui e dali É o que eu vou fazer agora Uou Foi o que eu fiz E deu certo Mais lá pra cima É, tem que usar aquela rampa lá Corre pra parede Não Ai Ai Mãe Ah, galera Ai, pelo menos Fez eu aparecer aqui em cima Que beleza Não foi tão ruim assim Ah, a barra de ferro ali em cima Não tinha visto ela antes Agarra, menina Eu segurei botando pulo Pra poder agarrar Não agarrou Agarra Ela fica ali na beirada Mas não agarra Que bosta Três ou quatro vezes seguidas Que eu morri no mesmo lugar Mesmo local Mesmo lugar, tanto faz Até que enfim agarrou Bosta Obrigado por ter agarrado Tá Ué Solta Ah, tá Ah, não agarrou Sai de brincadeira Com a minha cara Ah, já apareci aqui Beleza Menos mal Agarra 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 agora Não agarra Só um instante Galera Voltei Galera Deixei a personagem Parada Pra poder recuperar Aqui minha voz Vocês devem ter percebido Que quando eu falei Minha voz Mudou Que deu uma Arroqueira Aqui Minha garganta Secou De tal forma Que eu tive Que pausar A gravação Ao contrário Do Die Light Que eu uso Outro programa Que eu não tenho Como pausar a gravação Isso aqui tem Ah Me lasquei Queria correr Pela parede Poder Me arremessar Ali Passo direto Vai Passa direto Não Uai Vamos Comprar É Vou tentar Correr aqui Dar um impulso E pular Pra lá Só não sei Se vai dar certo Demorei 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 Apertar Esse botão Aqui Pra olhar Pra trás Apertei Com atraso Isso H Agora que eu Consegui fazer Ah Qual foi Eu tava indo Pro caminho Mais Difícil ali Parece que o caminho É pra cá Não Tentar subir Aqui Olha lá Ah Qual foi Tava indo Pro caminho Mais difícil Calão Não Caia Não Pai de Mandar Lá Pra cima Será que eu Tenho que Voltar Já Estava Pra lá Não tinha Passado Por ali Não tinha Passado Por aqui Não Não Os lugares Aqui Parecem Iguais Que Acaba Até Me confundindo Ah Voltei pro mesmo lugar Ah Tinha que ir lá Pra cima Acho que é pra ali Que eu tenho que ir Não sei se vai Vai ter distância Pra isso Tive Beleza Menos mal Opa Ué Tu subiu E caiu aqui Pro outro lado Ah Vou morrer Tá caindo Direto Ah Vou morrer Ah Se taca logo Morre Isso Pô Ela passou direto De onde eu deveria ir Dá pra subir aí na beiradinha Isso Suba e agarra Na pilastra Isso Caramba Que dificuldade é essa Ai Me lasquei Me lasquei de novo O bando O bando desse jogo Que não tem quantidade de mortos Não conta Se contasse Eu estaria ferrado Eu teria morrido Mais de cem vezes Devo ter já morrido Mais de cem vezes Melhor dizendo Não Minha filha Agarrou Agarrou Lugar errado Não Menina Pra lá Volta pra cá Isso Vê se não passa Pro outro lado Isso Que lugarzinho Complicado Agora Complicou mais ainda Ai Não olhei Com antecedência Olhei Com atraso Vai aqui Também fui pro lugar Mais difícil Sobe não Não faz isso não Ah Tá de sacanagem Se mata Vai Se taca Se mata Para de agarrar Se mata Isso Pô Que coisa escrota De jogo Cara Ela atravessa Pro outro lado Se eu não fiz isso Eu só podia agarrar ali Fica parada Na beirada Eu nem apertei o botão Para de fazer isso Olha lá Se mata Vai Caraca A personagem Parece que faz Um comando Meio que automático É pra subir Fica pendurada Isso Que bosta Não ficou segurando O botão O botão No público Depois que eu Aperto ele Pra poder Ficar pendurado E agora Pra onde? Pra lá Vai É lá É lá pra cima Mas não tem mais Obstáculo Pra poder subir Ah tá Tá ali do outro lado Não tinha visto Calão Não olha pra trás Quero olhar pra trás Pra poder Ela se arremessar Olha pra trás Não olha pra trás Que bosta Que bosta Como que eu vou Lá pro outro lado Se ela não olha pra trás Pra poder se arremessar Mas também tá longe Eu acho que ele é pra cá Ai Pensei que ia cair de novo É por isso que eu não olhava pra trás Porque não é Para se arremessar Cheguei No ponto Que eu devia chegar Que ele entrou em contato Comigo Pelo rádio Tentei correr Pela parede Pelas duas vezes Por isso que eu morri E ela não correu Pela parede Não vai ter distância Pra ela Agarrar ela do outro lado Vou tentar Tentar correr Pra ela agarrar Na beirada Já que ela não corre Pela parede aqui Vamos lá Foi Pensei que a distância Estivesse longe Pra poder fazer isso Que eu fiz Não Agarrar aí não É embaixo Isso Pra descer Tá tudo escuro Eu olhei pra baixo Pra poder Saber quando é que ela Me chocar no chão Chegar perto dele Ela agarrou ali em cima A ratazana Agarrou ali em cima E aí fez eu perder A visão de baixo Qual lado que é? Tem alguma coisa aqui Tem A bolsa Que foi por onde a ratazana foi Se ela tivesse agarrado Aonde ela agarrou lá Quando estava em queda Eu não teria Me estabacado no chão Eu já olho pra baixo Pra poder Rolar no momento Que eu for me chocar no chão Eu vou me aterrissar Tá escuro Ué Eu sei que não tivesse como Subir por aqui Pulei e não foi pra frente Não tinha ido pra frente Não vai cair não Não sei se é pra cair Tem que descer Colhou lá pra baixo Tem que descer Eu faço isso galera Eu olho pra baixo A maioria das vezes Eu faço isso As vezes que eu não consigo fazer Porque Eu dou mole Que aí quando estiver perto de Aterrissar no chão Eu vou e eu rolo Cadê esse rifle Connors convoy O que é o seu status Tá aqui Ai apertei se que ele O botão é errado Apertei o botão do slow motion Tinha que atirar em quem Ai é no comboio ali Tá apontando pra lá Ah perdi Acho que era o comboio Que eu tinha que atirar Ah no comboio Isso ai Tá vendo o comboio Connors convoy Qual é o seu status Over Tá vendo o comboio Será que eu vou acertar agora Acertar na verdade Nem tentei Coloquei slow motion Consegui É só um tiro só Repórter 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 Pronto Vai Você tem que entrar lá Pera só um tiro só Pera só um tiro só Muito tarde Eles sabem onde você está agora Já sabe Quem fui eu Normal Só vou Vai dar ruim Pela música já deu ruim Ah Tem que ir pra onde Me diz pra onde tem que ir Me tacar Subiram a toa Trouxa Ai Errou e errei também Erramos juntos Irmã Aí Apertei o slow motion Pra poder tentar Desarmá-lo Mas não deu certo Vem pra cá Isso Vem, vem Isso Vem mais um Meu Deus Ai Tem que ir Descer aqui não Opa Que beleza Não sabia disso não Ai Aqui A praga Aqui no meu lado esquerdo Eu não sabia Que tinha como cair Em cima do inimigo E atacá-lo Foi meio que Na cagada Se eu vou conseguir Bandeir de novo Vem que agora Querendo Ah o cara Não tá aqui não Ai Tem outra ali Lascou Ai Outra aqui Ai Papai Mamãe Continua correndo Desiste não Volta pra cima Deixa eles virem Atrás de mim Isso Vem Venham A gente corre mais rápido Do que ela Do que a fate Isso Dá sua voadora e mete pé Ah Não Ah Brincadeira não Que bosta Como que eu vou escapar Dos caras Que eles não param de vir Tem um caminhão alternativo Aqui não Ai tem Tem um caminhão alternativo Negócio Que você saber Não tem os demais De caminhão alternativo Ai Caminhão Não Queria passar por aquele buraco ali E cair ali na escada Aí ela passa Correu pela parede É melhor arrumar caminhão Alternativo Aqui Queria ter feito isso Ah Ai Mãe Vou arrumar um jeito De passar Com esses caras Vem Vem Suba Aí Em cima Tem um cara aqui do meu lado Eu não tinha visto Ah Qual foi Eu não Demoli Parece que o cara apareceu do nada Vem 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 Eu quero descer aqui e deslizar por aqui para esse buraco cair na escada, mas não dá? Isso! BR! Continua correndo! Me erre! Me erre pra mim! Agora eu consegui avançar! Só correndo! Até quando que eu vou conseguir? Não sei! Vai ter o cara ali! Brincadeira não! Não dá para saber para onde tem que ir! Não aparece aqui o botão que eu aperto para poder me mostrar a direção? Não gosta! Ou seja, eu tenho que me virar! Vai! Venham para cá isso! Vamos! 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 Kate! Faith? Easy. Effie, eu não acredito que você fez tudo isso. Você é minha irmã. Pegue isso. É Merc. Ele é um amigo. Ele vai te guiar de fora daqui. Eu vou levar os blusos. Vamos encontrar você depois, ok? Eu vou pegar o cara. Oh, meu Deus. Merc. Eu não consegui atingi-los. Eles levam a Kate. Eu tenho alguns dos bastantes, então. Onde eles vão? Eu ouvi a mencionar... A Shard. O lugar do vereador? Sim. Sia, Merc. Deixe-me pegar alguém um médico. Isso não vai acontecer, Faith. Eu desculpe, Merc. Eu desculpe. Não. Não desculpe. Só não deixe-los ganhar. Eu não vou, Merc. Eu prometo. Obrigado, Geto. Tadinho. Moro. A tal da Krishna, que ele falou. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve na continuação dessa gameplay. Tamo junto. Tamo junto. E até lá.